Pra você que perdeste a voz, antes que a chuva molhasse o dia, antes mesmo que o cheiro da terra invadisse a noite, pra você queria criar todas as palavras, mas elas já me faltam, me falta o sabor com sua partida, pra você queria abrir o leque do tempo, antes da escolha de tantos por essa miséria, queria cingir sua cintura, e cantaríamos tantos blues de olhos fechados, falaríamos poemas, até uns passos de dança arriscaríamos, mergulharíamos no mar Egeu, e seu corpo se deitaria sobre o meu, e beberíamos do avalho antes da chegada da manhã, mas estou tão doída, até o vento me adoece, já não ousa o passo na estrada, pra você já não preparo meu ventre, tanto chorei que meus olhos secaram, e os teus já não verão o filho crescer, já não sentirás o arrepio na boca, seus lábios emudeceram perante tanto horror, descaso, imbecilidade, desamor, e a solidão tem entrado dia após dia pelas janelas enlutadas, pra você calo minha voz, estou completamente imuda, os dias são tortos, mais de meio milhão de vozes foram caladas, nunca mais emitirão um som sequer, teria sido um cor e tanto, teria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.